Aí não, eu só jogo assim, pra mim toda partida é ranqueada Vai embaixo, velho Bah, eu confundi o negócio, confundi Olha que bosta, mano, eu confundi Eu confundi Não era pra vir cair de novo, que bosta Mas de bom, Matheus, bota o arame lá, não é que dá bom também Bota o arame na janela e outro arame na porta aqui, uma porta dessas Bota o arame, bota o arame na janela É bom na vida, cara nem rompe Ah, é local ativado Os inimigos localizaram a bomba, preparado para ação hostil Melody, provado por que vai morrer, vamos esconder aqui que eu vou ter que abrir um pouco de água Gente, eu acho que é uma bomba Tem primeiro pra cá, tem Hum... Tem que acabar com a bomba 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 Ah, pira Ah, pira Ah, pira Ah, pira minha câmera Ah Entrou? Ah, vai de cima Hum Ah Câmera a posto Ah Quebrou A relíquida Abriram, não foi eu não Ó Tem um slide aqui em cima Porra mano Vagabundo me deitou aqui Ah Boa Matheus Se der me revive Pera que a gente tá em desvantagem né Vem pra cá É, eu vou servir de isca aí Fios Ei Matheus, tô morrendo Nossa Nossa, maior o tanto de sangue que eu derramei Nossa, maior o tanto de sangue que eu derramei Você pode descer pela escada e pela janela O killer Janela, 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 janela Essa aqui Eu morri Porra mano, ai não deu Mas valeu, a dica foi boa A dica foi boa Mano, a gente só olhando contra a corvinho Véi Eu acreditou Eu acreditou Ainda dei AKS no Thermite e mostrou que ele tava com sei lá 80 Eu tentei, eu tentei desativar antes que os caras aparecessem porque eu pensei que tava longe Eu morri Mas eu tinha que ter Olha, alguém vai de Thatcher? Ou alguém quer ir de Thermite e eu vou de Thatcher Alguém pega o Thermite e eu vou de Thatcher Ah, já pegaram o Thatcher Tranquilovski O que que eu vou? O que que eu vou? Que que eu vou? Eu acho que você saiba jogar Ha, então já era Nenhum Você joga bem sim, caramba Oh mano, eu tava no inferno astral Mas hoje eu estou melhor, porque eu estou jogando meus amigos Estou mais solto O que é um ouro doido aqui com a gente? Energia Ah minha nossa Tô traumatizado agora, velho A gente teve um momento com uma fonoaudióloga Essa semana E ela falou do pigarro Detona as pregas vocais E eu tô só pigarreando o tempo todo O que eu posso fazer? Mais forte que eu Aí em cima, né? Porra, tem mute Opa! Opa! Delícia! Ah, diz os caras aí Que é um clãzinho, um penis Ah, é o clã penis, pô Eles botaram o nome do clã porque eles gostam Penis Eles gostam muito, aí eles botaram Ai, meu Eu vou contigo, hein, Kinect Vê se não morre Ele tá comigo aqui, atiba É Cuidado aí, Alan Relaxa, eu vou tá com ela É que o burro não aparece direito Ó, tem um bem na entrada E tem um bem curado Vai É lógico que eu tô marcando Você marca aí, controla, Alan Você marca aí Marca aí, Alan Inimigos, aberta Vou pra cá Vai, 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 vai Tá vendo no servidor, gente? Hum, gente, roubado, roubado Estaciada, donas de explosão Ah Pronta, planta, planta, planta Quentêm planta, quentêm planta, quentêm planta, quentêm planta, quentêm planta Que nem tudo, velho Eu sou muito ruim, olha isso Olha isso Quando me matei o cara, velho Oh, eu sou muito ruim Nossa then O que importa é se que ganhamos. Eu nem vi o cara. Ela tava dando tiro também. Eu ia morrer. Ah, banheiro, atendimento. Ah, aqui, né? É aqui que a gente bota o Kaid, né? Nossa, esse Bambi... Esse Bambi é horrível. É aqui, né? Que a gente bota o Kaid? É aqui mesmo, que eu confundi aquela hora. Eu vou de Castle, pra esses caras não entrarem tão fácil. Eu vou de Kaidão. Matheus, Matheus, quem tiver arame, por favor, bota na janela. Deixa eu ver se eu tenho. Ah, eu vou botar, eu tenho. Eu botei, eu botei, eu botei. Bele, 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 bele. Tachanka... Tchanka... Eu quero pegar alguém com o Gery. Fugar fumaça, eu quero que alguém fumaça. Então, mano, eu... Ah, Tops, sabe o que você ia falar que alguém fuma? Botei a área e as bombas protegidas. Também. Ai... Bota o porro quieto aí. Bota o porro quieto, porro quieto. Eu posso focar até aqui? Vou botar aí. O cara gosta daquilo lá, ó. Quem botou... Quem botou o arame aqui, velho, ficou um pouco... Ah não, de boa, de boa. Deu certo, deu certo. Fui eu, fui eu, fui eu. Não, não, deu certo, deu certo. Tito, não, que brilho também, gente. Eu posso focar... Eu posso focar o... Que essa aqui? Pode, pode. Rapaz, o cara, o cara se tiver de teste ali, vai... Coisar tudo ali. Corre carregado! E aqui é vendendo. Caralho, fodei meus esquemas. Eu vou cagar, velho, ó. Onde eu to aqui é lá, ó. Onde eu to aqui é lá, onde eu to aqui, ó. Tô cagando aqui, ó. Carregador vazio, troca. Aí tem já referência. Eu odeio referência pra meu banheiro. Como assim referência? Ó, tem gente aqui... Tá aqui na janela, viu? Porra, que que merda, velho. Os caras viram, tava de pachanca, velho. Ai, ai, Maverick. Maverick de gramado. Maverick. Fiz uma época. Tá onde? Ah, vou morrer. Vou morrer. Pior que o Maverick foi um buraquinho ali mesmo. Ó, quebrou até mais. Ó, quebrou aqui, galera. Nos amiguinhos. Nos amiguinhos. Nos amiguinhos. Merda. Eu to aqui em cima. Tô esperando os caras viram. Não, já abri o banheiro. Já vamos aqui. Porra, as costas, as costas, as costas. Eu levei. Desgraçado. Ô, velho. Alguém me ajuda aqui, pela mão do Senhor Jesus Cristo? Pelo amor do Senhor Jesus, já morri. Porra. Eu vou morrer. Alguém pode me ajudar aqui? Pelo amor de Deus. Eu quero ajudar. Tá descendo dois ajudantes aí. Tá onde o Killer, o Jacal? Sei lá, velho. O Jacal, eu não tenho nem... Não tô vendo nada nas câmeras aqui. Ele morreu pro Jacal. Morri pro Jacal, não. É, morri pro Jacal, é. Ah, sei lá, velho. Onde ele tá, eu esqueci. Essa câmera aqui na nossa frente aqui do banheiro, Killer, dá pra ver alguma coisa? Não, 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 não tem nada aqui. Não tem nada. Ih, Alô, eu tô prendendo a câmera agora. Olha lá. Olha a câmera. Olha lá. Deixa eu olhar a câmera, filho. O Vini voltou. O Vini voltou. O Vini voltou. O Vini voltou. O Vini rodou. Olha. Agora que os caras mortaram, olha aqui. Uh, uu, uu, veiii. Matei o cara. Pessoal! A experienced tagline! Vamos爆car, tem alguém lá em cima, dá aquela velha rushada. E eu? Será que dá tempo? Galado, onde o cara tá, velho? O cara tá rapidamente invertido ninguém. Pula, 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 pula... Olha o nome do fã dos caras É o que os caras gostam Vini volta ai Tá beleza Vem pra chamar Mas eu acho que é minha ultima É minha ultima Vou sair depois disso aqui também Tem alas Tem poder Tem poder Alguém pega o Ninguém quer pegar o Tetya não? Tem a Twitch Não é a mesma coisa Não é a mesma coisa É assim Não é a mesma coisa Eu digo que os fortes tem a skin da estrelinha Só os fortes Como é que pega? Da margarida? Precisamos encontrar a bomba Como é que pega essa skin? Com o Pranda Com o Pranda Eita Fala que é aquele bomba que a gente atacou agora Porque seria uma delicia Não, não é Não, não é Que bosta Ele quer ser meu amiguinho Eu não quero falar Eu também quero ser meu amiguinho 10 segundos pra inserção Eu não quero falar falar em mim Tem poder Tem poder Tem poder Tô apertado Tô apertado pra porra Tô apertado pra porra Vá até a localização da bomba e desative-a Tem que confirmar a bomba Quebrar a cansa daqui Oie Dispositivo O Timba pode abrir? Pode abrir Abre 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 Tem uma egg e uma prota Tem um fiel Pode abrir Acho um Bombe 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 Levei o Maestro ou o Rufo, véi? Oh, levei o Maestro, véi! Qual foi a promessa que cê fez? Ah, quitou! É um quitão mesmo! Vai, Lug! Vai, Lug! 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 Amigão, não precisa escutar nós não, escutar só o amiguinho, quer dizer, o iniminho de nós. Planta aí, carai! Minha nossa, vai! Planta, porra! Não! Ah, mano! Morre não, véi! Minha nossa, o cara tá plantando! Ah, morreu pra um cobre, véi! É a vida, Alan! É a vida, Alan! É a vida, Alan! É a vida! O que é esse cara? Ah, o cara que saiu, pô, que eu matei, véi! Não sei quem eu matei! Eu matei o cara de Kitu! Pudei ter a frosta de Kitu! Ah, que Titi! Ficou Titi! Ficou Titi! Fica Titi! Fica Titi! Fica Titi! Pô, véi! Sério mesmo aí, ó! Alguém derruba um boneco aí pra eu matar, véi! Só pra aparecer um... Se eu derrubar um, eu te aviso aqui, Titi! Pô, pelo amor de Jesus, isso aí, véi! Vou trabalhar aqui de smoke sozinho! Ah, vou pegar o Marvade então, só pra pelar também! O Marvade é bom! O Marvade aí você leva, você carrega todo mundo! Vai virar o jogo, é! Vai matar 5 e assumir FBP aí! Pegar o Marvade! Não, eu vou pegar o Milt! Ah, tô apertado pra cacete! Proteja as bombas! Eu posso nem falar que eu tô apertado, que ela acha graça, véi! Vai entender, viu? Eu rio mesmo, qual o problema? Pode rir! Aproveita que você não tem dente e ri bastante! Não, eu falei, aproveita que eu tenho bastante dente! Ah, tá! Tá banguela já mais! Não, porra! Não, porra! Não, porra! O moleque doido! Colocando aranha infarpado! Tá doendo aí, Deus! Porta-lhe! Os inimigos localizaram uma bomba! Preparar que eu vou bater. Amatendo aqui, lá no fundo. Em cima. Eu vou ficar escondidinho aqui, vete. O treco do Jäger vai... O treco do Madras vai me ajudar aqui. Clemo? Botou o Clemo aí na janela. Cuidado quando for ruxar. Qual janela? A janela aqui onde eu estou. Do bombear, bombear. Olha os suprimentos. Ai, 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 morri merda do Maverick. Grame de Maverick. Capitão, Capitão. Ó, recuperaram a banheira. A banheira não, olha. Aquela farinha do Alex. O que mais você mateu? Mata. Ó, tá derronando. Tá derronando até em casual, velho. Que cara tão bravo, hein. Quero perder não. É clã, ô... Ô Chiba, é clã. É, eles gostam daquilo lá. Ó, a entrada aqui da inspeção que o Maverick estava, já entrou gente, viu. Ah, o Maverick já entrou, velho. Como assim? É, já acabou. Ah, eu morri por... Eu morri por cobre de novo. Ah tá, foi por ouro pelo menos. Pelo cobre eu já teria que ficar. Quebrou uma Claymore. Falta outra. Saiu aqui, Mateus. Eu não tô ouvindo barulho não. Saiu daqui. Você tá olhando. Nice! Ouro doido. Está derronando você aí, Mateus. Está lá pro Louie. Ihihihi. É o Matheus Killer. Não sei que ele tinha burnido o Matheus. O Matheus matou o Matheus Kila? Matou Então o Matheus é o Matheus Kila, nossa, velho Que plot twist, viu Peraí, peraí, peraí O Matheus, atrás de você, eu tô olhando Tem cara a piscina? Onde é que é? Não Ah, a piscina não, não O que é lá? É, aqui o sagão atrás que você tem que ficar olhando Só cuidado com o baviricamento Entrou, entrou, entrou Entrou Esse que me matou Deve tá plantando Matei um filho da puta Não, foi o Matheus que matou Oxê Vai, 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 vem Vem aqui pro pombiado Cadê o defuser? Cadê o defuser? Aí, aí Aê, seus cuzão Aprende como é que é, porra Aê, seus aqui no fifty Aê, seus killis Aê, seus killis Aê, a meus kills Eu não matei um boné Aê, o piii dos caras, tudo novo Aê, tudo São Paulo Aê, tudo São Paulo Aê, levaram fama Aê, morreram Desculpa, eu esqueci de deitar o cara Você já tinha morrido Eu já tinha morrido Galera, foi muito bom jogar com vocês E aí, até a próxima Até a próxima também Um abraço aí, valeu Alan, valeu Matheus Valeu Ladro Valeu, boa noite aí galera Alô Fala Vini, valeu